Mas quero registrar também, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, que em 21 de setembro, data próxima ao equinócio da primavera, com todo o seu simbolismo de renascimento e de florescimento, comemoramos o Dia Nacional de Luta das Pessoas com Deficiência. Tenho estado sempre próximo dessa luta e não poderia deixar passar essa oportunidade sem uma referência, mesmo que breve. Não é tão simples caracterizar quantitativamente o problema da deficiência. Os números podem variar significativamente dependendo dos critérios que se adotam, como por exemplo, o limiar, a partir do qual se considera que uma pessoa efetivamente seja portadora de uma deficiência. De todo modo, temos algumas indicações importantes. Segundo o censo de 2000, cerca de 24,6 milhões de pessoas, ou seja, 14,5% da população brasileira apresentavam algum tipo de deficiência. Estimativas da Organização Mundial de Saúde, realizadas entre 2002 e 2004, apontam que cerca de 15% da população mundial, ou seja, algo em torno de um bilhão de pessoas portam alguma deficiência moderada ou severa, com aproximadamente 3% manifestando deficiência severa. Infelizmente, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, essas deficiências constituem ainda uma significativa barreira para a plena inclusão dessas pessoas. No Brasil, ainda segundo os dados do censo de 2000, do total de mais de 24 milhões de pessoas com deficiência, apenas aproximadamente 9 milhões estavam trabalhando, o que representa uma taxa de ocupação menor do que a verificada no total da população. Defasagens semelhantes encontramos, por exemplo, no que se refere à taxa de escolarização e a instrução. Entre crianças de 7 a 14 anos de idade, portadoras de deficiência, encontrávamos uma taxa de escolarização de 88,6 pontos percentuais, seis pontos abaixo da taxa total para crianças dessa faixa etária, que era de 94,5%. Entre as pessoas sem instrução ou com menos de três anos de estudo, a proporção de pessoas com deficiência chegava a 32,9%. À medida que aumenta o nível de instrução, essa proporção cai. Entre as pessoas com mais de 11 anos de estudo, encontrávamos apenas 10% de pessoas